Alô população de todo o Brasil, aqui quem nos fala diretamente da PS, que é o município de Amarante, que é o ator e o humorista do filme Agora Vinha Cara Racha, Maranhão. Alô, população de todo o Brasil, que fala que é a Maria Cebosa, a nova atriz humorista do filme Agora Vinha Ínha Cara Racha. E o sol do son de Deus. E aí, meu irmão, tem a Peceira Micheleu? Maranhão e Maria Serbosa 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 O que é isso? O que é isso?